E aí pessoal da VGBR, quem fala é o seu caca, vocês vão jogar pela primeira vez o Tivari, Tivari, Tivari 2 E mano, eu nunca joguei, então tipo, tá ligado? Não vou fazer tutorial porra nenhuma O que é isso aqui? Armaria Cara, dá pra personalizar os bonecos? Combatente Ó, botar uma barba nesse maluco, né? Um combatente sem uma barba? Ô, roupa da... Olha! Nossa! Suíças? Não, põe um bigodão, bigodão, cavaleiro, bigodão Tá ligado? Um cavaleirão de respeito Caralho, o olho do cara vermelho já com o Tivari, esse viado, mano É... Rochou, hein? Como é que eu faço pra jogar? Vamos lá Mistro de jogador Eita, tá buscando Mano, eu nunca joguei esse jogo Tipo, eu vi uns vídeos faz uma semana ou duas Acho que eu vi o Patife jogando E eu fiquei curioso, tá ligado? Então vamos ver qual é desse jogo Primeira partida, eu vou nubar muito Mas se vocês curtirem, dele bastante joinha Eu trago mais vídeos desse jogo Que está sensacional Ó lá, chacina de Coxwell É matar, mano, é matar É tipo um jogo PVP Ó lá, ó lá, galera Nossa! Nossa! O cara tá indo muito bravo, velho Esse sou eu, mano Já tô indo pro pau já Foda-se Queime... Queime a aldeia Tá, tem atrás dos fogos, então Bom, vou ficar... Esse defende Caralho, o boneco é muito lento, velho O bagulho é o seguinte Tá ligado? Nossa, eu bati nos meus amigos, velho Foi mal, foi mal, galera Tô aprendendo Tô aprendendo Sou iniciante Vamos com você rastejando aqui, mano Tchau DCP o primeiro Mano, eu vou... Eu vou pegar... Vou pegar os caras na finta, tá ligado? Mano, eu não sei que amigo Que inimigo nesse jogo, velho Que jogo maluco do cara Aqui, esse maluco é inimigo Tati Azul Tati Azul Esse maluco aqui é inimigo Porra, ganhamos Nem fiz nada Dei dano, dei dano, dei dano Vem aqui Matei, mano É isso Matei o Jeff, velho Mano, eu tô dando mais dano na equipe Do que nos amigos, velho Foi mal, galera Porra Não sei jogar, mano Sou comediante Tá falando que eu tô... Não, eu quero ir de combatente Como é que muda? Retomar Eu tô de... Eu queria um cara mais rápido, mano Esse maluco... Olha, dá pra voar Ver as lutas, velho A galera tá nervosa É possível ceder os ataques Fácil de preparação E você comece a causar dano Aperte V Eita O arqueiro Os arqueiros tão jogando coisa em mim, mano Caralho, bagulho Muito realístico, velho Se liga Nossa, tem que subir as escadas Não acredito Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vai lá Porra, vambora Nossa, o maluco tá bravo ali defendendo Se liga Nossa Caiu É nossa hora de Acabar a classe desse jeito Olha o dano Dano na equipe Eu peguei uma dica Uma dica Vai tomar no cu, velho O maluco já me mata Como é que eu troco de classe? Alterar a classe Eu não posso alterar a classe? Nossa, pá Eu não posso, hein, mano Queria jogar de outro Ai, posso sim Ou vamos jogar de arqueirão, né, velho Pá Tá ligado? A arte de tocar sem ser tocado Mano, nós tem que descolar Como é que nós vai... Caralho, abriu o portão Os caras são bons demais, velho Já vou como, já vou como Dá um tiraço daqui de longe A galera... Nossa, mano, com o barril Muita caralho Acho que eu tô cansado de ficar puxando o arco, velho Mano, se liga High ground, high ground Eu perdi com o Obi-Wan High ground Vou ficar aqui só... Ó, ó, ó Presta atenção, presta atenção Ó Nossa, dano na equipe Mano, eu bato mais nos amigos do que nos inimigos, velho Ó, gunbound Vou subir nos telhados, se liga Área do objetivo, ó Tem um maluco... O maluco tá quebrando tudo aqui, velho Eu vou... Eu vou com ele Bora Bora, tiozinho Seguinte Eu protejo suas costas Pô, vai gritando assim, mano Tem que... Ó, 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 ó Ó, na boca, porra Ó, 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 ó Errei Nossa, o cara jogou a pedra em mim, velho Ah, jogaram fogo em mim, velho Que porra é essa? Como os caras fazem tudo isso, velho? Como é que o cara tem fogo no bagulho? Ó, ó Presta atenção, presta atenção Nossa, na boca, na fuça Nossa Meu Deus Deu na minha cara, velho Não Não, mano Não tem a misericórdia Tá, arqueira é ruim Arqueira é ruim Tudo é ruim, né Tudo é ruim, né Alterar a equipe não, porra Alterar a classe Vamos ver se é aqui Vamos ver se é aqui Tem que... Tem que ver, cara Tem que ver qual que eu vou me identificar melhor Entendeu? Robe o ouro Porra, vim de arqueira de novo Não achei que eu tava assistindo, mano Eu não manjo nada, galera Foi mal aí, velho Ó, vamos lá A galera tá entrando A área do objetivo Tá, não posso Poder ficar atrás dos meus aliados Ó, a galera tá atratando ali, ó Presta atenção Presta atenção Presta atenção Nossa, aí, porra Matei Ó, ó Ó o arqueirão Como é que vai Presta atenção Eu ficava mais de perto Tá ligado? Ó, ó Presta atenção Presta atenção Pau Pei Nossa, mano Os malditos pegaram o que? O cara no motinho ali, velho Nossa, eu quase acertei a cabeça dele, velho Ó, ó O cara tá vindo pra cima de mim Não deixa não, George Ô, George Me ajuda aqui, porra Ah, acertei a cara dele Tô como? Como é que tá meu frag? Porra, tô 3 barra 2 Tá bom Caralho, me reviveram Eu tô com a faca na mão agora Eu vou pra cima do cara Com a faca na mão Foda-se Bati nos amigos Pra variar Ah, mano Me mataram Me levanta aqui, porra Me levanta aqui Os caras são foda demais, velho Ó, vamos roubar o ouro, caralho Ah, tem que buscar os bagulhos e trazer aqui Tô, tô entendendo, tô entendendo Se liga, se liga Nossa, dei na cabeça, velho Nossa, acertei a garganta de um amigo, velho Eu sou o suporte Vou levantar os caras Nossa, tomei uma arcada na dentada, velho 4 barra 2 Calma aí, tô aprendendo Bater a classe, caralho Que era de combatente Ah, agora vai, hein Tô com a labarda na mão, porra Nossa, mano Mas na hora que eu pegar os caras também, velho Vai ser poucas ideias Vamos lá, galerinha do YouTube Vamos saquear Ah, vou saquear, hein Agora eu vou fazer o objetivo Eu tava querendo matar, né, mano Porra, sou comediante Presta atenção, ó Pegou os caras pelas costas aqui, ó Se liga Ó, porra, os caras já... Ó, o cara tá tacando faca Vai ser poucas pra ele Se liga Caralho, mano Aí, porra Bloqueei Ô, tá uma treta foda aqui, velho Nossa, dei na boca Vem Trocação Ah, como o cara tá com a faca Como o cara me mata com a faca, velho Não, essa classe aqui é a merda Vamos essa aqui Todas são uma merda, né Tá ligado Tô aprendendo, porra A peleia tá... Ah, tá com O bagulho tá pegando aqui 5 barra 2 É isso mesmo? Não, mano Acho que eu morri 5 vezes E matei 2, velho Porra, eu achando que eu tava como? Pimpão Será que é isso? Ó, presta atenção Bati nos amigos Eu gosto disso Tá ligado? Meu negócio é dar dano em realiado Não, é isso mesmo Matei 6 Matei 6 Morri 5 Ah, agora que eu vi ali Agora eu condiz mais com a realidade Precensão Ah, mas não dá, velho É uma merda, velho É um jogo merda, mano Quanto que é o ladrão aqui, velho Ladrão Que é jogar de ladrão, mano O ladrão era esse, né O cara com a faca Bate mais rápido, né É o arqueiro Vou tentar bater com a faca agora O cara me matou com a faca Eu vou conseguir Pô, mas dá hora o joguinho, né Mano, ó Obelisco A galera tá como? Treteira Não, vamos de faca O que que é isso aqui? Vou de faca, hein, ó Vou de faca Vou pegar os caras pelas costas Nem que a... Eita, porra Tá com a roda na mão ali, velho Sai, caralho Ó, acertei Vamos lá Mas não dá, velho Os caras vêm com a porra do martelo gigante Pra cima de mim, velho Porra, me aniquilaram Acabaram comigo Agora eu tô 6 barra 7 Tô negativo Tô atrapalhando o meu time, velho Mano, vou ficar vendo o... O cu do boneco, mano Os bonecos são lerdos, né, mano Poxa, esse cara da espada e do escudo é o mais legal, hein, velho Vou com a faca de novo Vou tentar com a faca... Nossa Vou roubar o ouro Vou lá fazer o objetivo A galera vai ficar fazendo pelega aqui Eu sou ladino, né Então eu tenho que o quê? Vou pegar os caras pelas costas ali Toda vez que eu vou matar alguém Meus amigos matam Vocês... Também agora é foda, né Ó, vou lá pegar o gold, hein Ó o gold aqui, ó Ó O montante Entendeu, ó Saquear Nossa, fui saquear... Nossa, fui decapitado Porra, mas também tem a calma aí, galera Puta que eu me pariu também Ó, o cavaleiro foi o que eu mais fiz ponto Então vamos jogar de cavaleiro Mas galera, tem espada e escudo Eu não tenho porra nenhuma, velho Cadê o escudo? Eu não tenho escudo, eu acho Eu sou nível baixo Ó, eu peguei uma arma mais rápida aqui Vamos ver Mano, eu bato mais nos amigos do que nos inimigos, velho É impressionante, velho Ó lá Nossa Esse aqui é amigo Ó, dei dano, dei dano Gostei desse, hein Ó, me adaptei Nossa Mas matei amigo pra caralho agora, mano Matei o gringo Gringo tinhoso Caralho, aí fudeu Se liga, se liga, ó O cara tá vindo aqui como, ó Ó, já Finta ele Entendeu? Ó, encurralamos Encurralamos Vai ser cobrado Tá morto, porra É isso Disso que eu tô falando Caralho, peguei minha classe Minha classe é essa aqui É a espada rápida Nossa, nossa Nossa, tomei uma aqui Doída Nossa, o cara jogou a caixa na cabeça dele, velho Mas esse aqui tá perdido, ó Coitado Presta atenção Entendeu? Porra, peguei a manha desse caralho Tô matando mais que a peste negra, velho Ó, defendeu Defendeu Recuou Vai ser cobrado, amigão Vai ser cobrado, amigão Nossa, vou ser cobrado Vou ser cobrado Me ajuda aqui, porra Nossa, maluco Me cobrou Doze barra nove Doze barra Subi de ranking com o cavaleiro Machado de guerra Não sei se eu quero isso Não sei se eu quero isso Eu quero isso? Não quero Não, vou continuar com a minha espadinha curta aqui Rapieira, porra Rapieira Mano, a gente tá quase conseguindo, velho A gente tá quase conseguindo Falta dois minutos Eu vou atrás de ouro Eu vou parar de ir Esse cara tem que focar o objetivo, caralho Ó o ouro ali, ó Tá rolando uma pelega ali por causa do ouro Vamo lá Vou ajudar meus brother Beleza, matamos um Esse aqui já era Matamos outro É isso, é isso, time É isso, pega essa porra Pega o crucifixo Nossa, bati no amigo, velho Ganhamos, porra Que, ó Filha da puta Vamo acabar com eles agora Vamo invadir a casa deles Destruir a família deles Ó lá, é isso mesmo, mano Agora tem que matar eles Foda-se Dá o arqueirinho Arqueirinho Já joguei de arqueira, amigo É uma merda Ó lá, mano Tô 14 barra 9 A cidade é nossa, porra Nossa, a gente tá invadindo mesmo o bagulho Se liga Porra, muito louco, velho Ixi, mas tem um portão Tem um portão Tenha calma Tenha calma Agora é a hora preocupante Tem que ir pros flancos Pegar a rampa Vou, vou, vou Botei a rampa Botei a rampa Vou subir Vamo invadir, caralho Invadir-me, invadir-me, invadir-me O importante é isso Nossa, jogo muito, velho Para aí Jogo Acabou com a sua raça Seu anormal Beleza Fui derrubado Mas, mano 15 barra 9 Fiz uma chacina Já tô jogando melhor Caralho, mano Lord of Game, velho Foda Já trespassamos as barreiras dos inimigos Vamo lá, amigão Vamo destruir tudo que eles conhecem Mano, vamo acabar com eles Eles não vão ver o sol nascer novamente Galera entrando pra ir o portão na frente Eu gosto disso Tá ligado? Eu gosto disso Vamo pôr a espadinha curta A espadinha curta que é o bicho Ó, calma Calma Vamo proteger os amigos Ó a música Vai ser cobrado, amigo Vai ser cobrado Vai ser cobrado Vai ser cobrado Porra Ó o aldeão Ó o aldeão Vou matar o aldeão Foda-se É o gringo tinhoso de novo Matei o aldeão Dei dano na minha equipe de novo Porque eu sou bom nisso Meu bagulho é dar dano na equipe Tá ligado? Caralho, mano Tão matando camponês, velho Nossa, agora eu fiquei me sentindo um pouco mal, hein, velho Canetou no banheiro Vai rolar uma broderagem ali, hein Pera aí Vai rolar uma broderagem aqui Vai rolar uma broderagem Vai rolar uma broderagem Ganhamos, porra Equipe Mason É isso, time É disso que eu tô falando Destruir aqui Desce aqui Desce aqui Seu lixo É isso Se você curtiu, não esquece de deixar um joinha Se quiser ver mais Tivari Tivari 2 Vamo lá Fala Fala aqui É mais que eu faço mais Demorou? É nóis, mano Ó, já upei Vamo que vamo Achei da hora o jogo, mano Bora Vamo que vamo aqui Em de novo Vamo que vamo aqui